Música Recentemente a Assembleia Legislativa instalou a Procuradoria da Mulher em Santa Catarina. Para dar sequência aos trabalhos, o setor que tem como objetivo amparar mulheres em situação de vulnerabilidade realizará um seminário com as procuradoras dos municípios. O evento ocorre no dia 27, quarta-feira, no plenarinho da Assembleia. A programação inicia às duas horas da tarde, com abertura oficial. Às duas e meia, haverá apresentação da Procuradoria. Já às três e meia, será apresentado o Observatório de Violência contra a Mulher. Já às quatro horas da tarde, a proposta de reserva de vagas para mulheres será debatida. Meia hora depois, a Procuradora da Câmara dos Deputados, deputada Tereza Nelma, participa de forma virtual. E às cinco horas, a senadora Leila Barros, Procuradora do Senado Federal, também participa. Tem ainda a participação da deputada federal Carmen Zanotto, subprocuradora na Câmara e responsável por estimular a implantação aqui no Estado catarinense. O evento será transmitido pelo YouTube da Assembleia Legislativa.